Pessoal, estamos aqui fazendo um vídeo um pouco diferente hoje, eu fui proposto esse vídeo em cima da hora e eu nem sei muito bem o que vai sair daqui. O que vai acontecer no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui uma série de pessoas interessantes aqui do mercado financeiro e propuseram uma espécie de jogo em que nós teremos dois times, de um lado aqui o meu time, que está eu, a Gabi Mosman e o Pitman ali, que já está com o caneco cheio. Do outro lado, o Breno, a Alice, contadora da bolsa e o Jacinto, do Funds Explorer. Como é que vai funcionar? Qual é a regra? Basicamente, vamos mandar aleatoriamente 10 perguntas com 4 alternativas, A, B, C e D e a gente vai ter 10 segundos aqui no nosso time para dar uma resposta e eles também e vamos ver quem faz mais pontos no final. Eu não faço ideia quais são as perguntas, foi o time que montou as perguntas, vamos ver. O time que é empregado por você, vamos ser sinceros que ainda bem que eu estou no time certo. Se eu fosse o Breno, já estaria um pouco... Vamos ver, vamos ver. E o que está valendo? Está valendo um apartamento em Nova York? É, não, está valendo aquela chopeira do 14º andar. Então, beleza, pessoal, vamos lá começar. Primeira pergunta. Em que ano o Warren Buffett se tornou milionário? A, 1962. B, 1970. C, 1963. D, 1968. Retomando, 62, 70, 63 ou 68? Eu esqueci qualquer alternativa. Acabou o tempo. Acabou, 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 eles vão ser... Não, pera aí. W, W, W. Virou, virou? Que número é esse? 62. 62. Ambos estão corretos, a resposta é A. Também depois do vídeo de... Está vendo, mano? Alguma coisa tinha que aprender nesse negócio aí. Só falar dos outros vale a pena também, viu? Vai montar um a um empatado, né? Pergunta número 2. Quais desses indicadores não é normalmente usado para bancos? A, dividend yield. B, ROI. C, preço-lucro. Ou D, dívida líquida. Eita. Eita. Breno, toma. Acabou. Já. Eu vou acertar hoje no marco. É, maninha. Isso aí. Já que estamos entre golos do mercado, podia ser quem virou primeiro, leva, o fator. Você já está com a vantagem, parceiro. Vamos ficar calminho. Tiago, já está com muita coisa aí. Tiago, já está com seu time. Desculpa, desculpa. Qual é o principal indicador da dívida da Thaísa? Não mudou a folha. Calma aí, que a gente não mudou. Breno, fica com isso aqui. Espera aí. Que logística. Espera aí. A gente não ouviu a resposta. A gente quer ver. Qual que é o principal? Ela nem falou a resposta. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar, ouviu? Ouviu ou não ouviu? A, IGV. B, IPCA. C, IPCC. Ou B, IFNS. A resposta certa é B. A resposta certa é B. Sabe muito, velho. Eu só fico torcendo. Tiago, vou roubar teu emprego, hein, cara? A resposta certa é B. Qual é a empresa com o maior marketing cap do mundo hoje? A, Google. B, Microsoft. C, Apple. Ou D, Amazon. Ih. A, Apple não tá mais um tri, né? Até a última vez que eu vi era essa. Passou? Não sei. Faz tempo que eu não vejo. Tá tudo perto lá. Qual que é a B? Qual que é a B? Qual que é a B? É que ela foi. É Microsoft. É. A Apple passou e depois ela voltou. A Apple não tá mais um tri, né? Não. Se tivesse, ia ser. Não vem com desculpinha. Perdedor sempre vem com desculpinha. Tá empatado o jogo. Ninguém fez o jogo. Eu tô por aqui, meu parceiro. Se acalma. Empatado. Pergunta 5. Qual o setor com o maior peso no Ibovespa? A, bancos. B, construção. C, commodities. Ou D, varejo. Comodity é amplo pra caramba. A resposta certa é... B, bancos. Já foi comodity. Já, já foi. Já chegou a ser 50% do índice em 2008. Pergunta número 6. Qual foi a queda máxima do Joesley Day? Vem mais um choque. Antes de eu saber se é o guerrinho ou não. A, 8,8%. B, 10,47%. C, 11,32%. Ou D, 12,58%. Isso é do Ibovespa. Do Joesley Day. Do Ibovespa ou do Joesley Day? Isso aí. Felizmente. Abriu de novo, né? Abriu. Essa daí eu vou... É o circuit breakzinho. Tá bom. E com esse aqui? Não foi? É o mínimo, né? É o mínimo, rapaz. Não é o fechamento. Não, não é o fechamento. Não é o fechamento. É durante o dia, quando vai entrar. E aí, fechou? Não adianta consultar. Os caras estão consultando na internet. Que isso? A gente passou aí. Caraca. Ninguém com o celular aqui. Não é. Deu isso. Bem... Isso aí é medo, Tiago. E aí? A resposta certa é B. Calma. Calma, gente. Todo mundo errou. Era B ou D. A B não é corta. Ah. A pergunta número 7. Qual foi a primeira bolsa de valores do mundo? A. Lugis. B. Nasdaq. C. Bom que eu estou aqui. Ou D. Bovespa. Vamos lá. Aham. Tá de acordo? Pé. Pé. Eu ia chutar uma que não está aí. Eu ia chutar uma que não está aí. Bota aí depois a Amsterdã. Vê se não tem a bolsa de Amsterdã. Porque a primeira empresa que teve foi da Índia das Companhias Orientais. Bom, depois vocês veem. A gente vai checar. Checa. Checa isso aí. Bom, dentro das opções, se aquela foi a primeira. A galera vai checar. A gente pede. 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 Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu sei que a primeira companhia... Mas se a gente acerta a resposta, não precisa invalidar a pergunta. Qual das quatro que foi a primeira? Beleza, beleza. Vamos lá. Resposta. Então pode invalidar a pergunta. Invalida. Coloca uma nova. É aqui. Os caras botaram a Nasdaq como a segunda? Então depois checa ali. Muito vale. Dá o perigo. Escapuleu. O que é isso? Aqui é jogo livre. Tá. Em que ano foi criado o Igó? A. 1987. B. 1980. C. 1958. E D. 1994. Olha, eu... Fala baixo. Eu... Eu acho que é isso aí. Tô contigo. Tô contigo. 1, 2, 3, go! Vamos acertar. Qual o lote mínimo padrão normalmente usado para se negociar ETFs na bolsa? A, 2, 3, 10, 6, 100 ou B, 1.000? Sem sombra de dúvida, você falou? Falei. Não tenho ideia. Parou. Virou. Vamos ganhar. Vamos ganhar, porque os dois acertaram. Ganhou muito. Os caras jogaram copiando aqui. Jogaram lá na... Não. Se a gente... Não, eu já sinto. Ah, já sinto. Não, a gente tá 1 na... É. Se a gente erra... Na última, eles foram... Vamos botar igual a deles ali, porque se eles errarem, a gente vai errar. Se eles acertarem, a gente tá jogando na retranca. Na retranca. Para quem tinha muita... Ah, gostei dessa estratégia, mas para a última pergunta, hein, Tiago? Essa estratégia para a última pergunta agora, perfeita. Vocês estão fazendo isso desde que vocês viraram. A câmera não mente. Próxima pergunta. Qual o recorte do IBOF em dólar? A, 35 mil pontos. B, 44 mil pontos. C, 25 mil pontos. Ou D, 75 mil pontos. Olha a responsabilidade do Breno. Ele preencheu sozinho, nem perguntou para a gente. É a última pergunta. Você tá de acordo? Então, beleza. Eles nem me perguntam, gente, porque eu só sei de contabilidade. Eu só fico torcendo. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Que maneiro. Gostei. Vamos de uma vez. A gente tá empatado a muito tempo. Mas uma verdade. Ah, ganhamos, gente! Uhul! Tem prêmio, gente? Não, tem bônus. Pois é, pessoal. A gente não foi vencedor dessa vez aqui. O pessoal fez ali um trabalho maior que nós. Quem sabe sabe, né, Thiago? Exato. Saímos perdendo nessa aqui. Mas quem sabe da próxima a gente não sai ganhando. Quando as perguntas forem mais fáceis. Essas daqui foram difíceis. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, a gente vai fazer outra dessa, tá bom? E não menos importante, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Comentem aqui abaixo se vocês gostaram desse vídeo para a gente trazer mais esse tipo de conteúdo. Porque esse foi legal. Apesar que essa ela tá quente. É. Você sabia que o investimento com foco no recebimento de dividendos é um meio inteligente para se atingir a independência financeira? Esse é um dos caminhos mais eficientes para realizar esse sonho. No nosso ebook, gratuito, vamos explicar passo a passo sobre como investir em empresas que pagam dividendos. Não perca mais tempo e acesse gratuitamente um conteúdo exclusivo sobre como viver de renda na Bolsa de Valores.